Ser o que passou O que é a explicação Duerme o peor De ouvir Cada hora Se agora me estenduou Tal vez Como o corpo Estás Saber Quanto Estás De mar Deve me achar Deve me achar Me gostar Que você Perguntei Mas Saber Canto Estás De mar Deve me achar De espasão Espasão Mas, que é o poder ideal Deus está unicado Pois todos é país Todos é país Todos é país Sobria acertar De mi mejor no es lo No es lo Saberés Cuando estás Amém. Quando você vai, quando você vai, quando você vai, quando você vai... Quando você vai, quando você vai, quando você vai, quando você vai... Quando você vai, quando você vai, quando você vai, quando você vai...